Fala galera, Giovanni aqui com mais um vídeo e dessa vez o vídeo de hoje é um REACT Sim, meninos e meninas, eu tô aqui com o meu fone parcelado em 10 vezes E hoje eu venho falar de um REACT Existe um jogo chamado Lily Garden Que no inglês, no português, no verbal é Jardim da Lily Quem que é Lily? Não sei É a sua vizinha, é a sua tia, é a sua avó materna? Não sei Mas esse jogo aqui tem umas propagandas, uns ads Muito, muito estranho Pelo que eu falei, não sei, não vi ainda Então o que que eu resolvi fazer? Eu com todo o meu amor, a minha mãe Mas é assim né, vamos orar Um dia vai todo mundo morrer Que pena, mas tá na mão de Deus, graças a Deus Vou reagir a isso e vocês vão ver Ai, eu tô brincando, vocês vêm Eu tô brincando Mas vamos reagir a Lily Garden, né Que propaganda meio dividosa E esse jogo basicamente é pra ser um quebra-cabeça Que você vai reconstruir no Jardim da Lily Só que eu acho que tem outros tipos de reconstrução aqui no Jardim da Lily Vou pegar aqui meu fone parcelado em 10 vezes Peguei meu fone, coloquei meu fone, não tô ouvindo mais ninguém E gente, eu tô muito feliz que eu consegui comprar uma Ai meu Deus do céu, minha ringuiluzes Eu tô conseguindo comprar uma ringuiluzes, gente Ai minha ringuiluzes, que amorosa Uma celada também 10 vezes que eu paguei 13 reais, né Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like Comentar o que achar no vídeo Se não gostou do vídeo, tudo bem, comenta Não tem problema, hate é normal E gente, vamos reagir a Lily Garden Gente, tô aqui com a Lily Garden A Lily Garden aqui E vamos reagir a esse negócio Vou aumentar o som, né Porque a gente não é dessas E vamos lá, vamos lá, vamos ver Essa é a Lily, a gente conhece a Lily Vou botar uma aqui pra poder ouvir Aí tem o Luke, que é o vizinho Que parece que vai casar com a Lily Aí tem o Blaine, que é o ex da Lily Aí tem a Holly, que é a mãe Olha a Lily, bateu na cara da mãe Aí tem a Regina, que é a construtora A Regina olhando atrás da parede Gente, vagabundona, Regina Aí tá, tá, isso mostrou pra gente Isso aí em 2017 agora, vamos lá Porque o jogo foi lançado em 2019 Quebrou Lily pisou na merda Lily toda fodida, gente Só que dó da Lily Gente, mas que puta que pariu que é essa, né Botar um troncão desse no meio da estrada Ó, que dó da Lily Não, não, não Não, gente, não, peraí, 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 peraí Não, não, não Que porra é essa, que porra é essa, Lily Não, essa aqui também não Que porra é essa, gente Por que que o tronco tem aquele negocinho de chefe, sabe Que você bota na cabeça Pô, por que, por que, por que Por que que o francão tem isso Ai, Regina Que fofo Gente, muito estranho Muito estranho Isso aí parece que é uma ação de graças da Lily Interessante, interessante Ai, não foi ninguém Ai, que dó da Lily Também bobona Bobona, bobona Ah, eu não entendi, por que Eu não entendi o conceito desse comercial agora Porque, tipo Vai mostrar que o jogo é triste Gente, porra, não é não, Lily Ah, mãe da Lily Nossa, mas botaram o que na mãe da Lily? Botaram 3 quilos 3 quilos de silicone de arcoigel ali Porque olha aquilo ali Olha aquilo ali Gente, meu Deus do céu Que errado Ela bateu Gente, ela bateu na Lily com a teta A Lily não quer beijar ele Véi besta A mãe da Lily querendo Ai, casa com ele Gente, ela Ela ajeitou as tetas Ah, não, cara Ela ajeitou as tetas Essa merda é perfeita Eu gostei dela Tá, beleza, né Até o momento Até o momento Tá normal As propagandas do Lily Garden Não, beleza Qual que é? Por que tem uma bunda na minha tela? Por que tem uma bunda na minha tela? O que a Lily tá falando? Lily, é pra consertar seu jardim Não é pra consertar a bunda dele não, Lily Para com isso Gente, essas Lily Ai, deixa eu pegar meu miojo Gente, deixa eu pegar Literalmente, deixa eu pegar meu miojo Mas gente, não é negócio de criança? Não tô entendendo Não, não tô entendendo mais nada Por quê? Por quê? Lily Eu tenho certeza que você tava só dormindo, Lily Por favor, fala que você tava só dormindo Poxa, Lily Gente, você tá criando um jogo de criança? Tá Tá bom Fechou com a bunda Ligou Cara, é um jogo de criança Gente, não Para com isso Gente, é um jogo de criança Gente Lily Eu tenho que consertar seu jardim, Lily Não isso Mas conheça a Regina Por que elas tão fazendo isso? Não, cara Não Não, gente Não, não Tô até triste Tô puto Lily, que porra é? Aí, fiquei mais puto Lily, que porra é essa, Lily? Esse eu não tô entendendo Tipo Por que a Lily tá brava? Por causa do macho? Lily, pode ficar brava Ó, pode ficar brava Pra ficar de macho não, hein Lily Pode não Pode não Tem muito macho por aí, Lily Tá, tá conversando com o macho Vou chamar ela de Katelyn A Katelyn ali de novo Ê, Katelyn Tira a mão do macho da Lily O isso Macho da Lily Ó, a Lily toda apaixonada Gente, mas o que é isso? Gente Para Que você é da Katelyn Lily não tá conseguindo Isso não era pra Não, gente Eu vou mostrar pra vocês Que o jogo é pra reconstruir O jardim da Lily, ó Bota sua mão na massa Em Lily's Mansion Nosso novo jogo De quebra-cabeça gratuito Ajuda a Lily a reformar O jardim da sua tia e avó Descubir sua raiz Isso aqui que é raiz, Lily? É esse tipo de raiz? O que que isso tem a ver Com o jardim? Gente O que que você Gente Ah não Ah não O quarto da Lily É literalmente O cara inteiro Ó o cara na porta O crush secreto da Lily, gente Vou mostrar pra vocês Cara Isso é apelação Isso é muita apelação É muita apelação Você fazer um jogo Nada a ver E botar essas bombas aqui Tipo muita apelação Eu acho errado Eu acho errado Mas tudo bem Tudo bem, né Você insiste Vamos reagir então O próximo aqui A gente tem a Beth O ex da Lily A Lily Cara Cara Isso aqui é um jogo de criança Lily Cara Tamanho não é Documento Olha aqui meu RG Não tem tamanho Não tem tamanho Para com isso, Lily Cara, que errado Mano, que errado Com certeza Ela tá falando Ela tá falando da cenoura Que ela cultivou Durante o verão E tá coletando agora Com certeza Com certeza Ela tá falando da cenoura Que ela cultivou Ela não tá falando Não Com certeza Bete Para com isso Bete Mano Ah, eu não falei Era brinjela Não era cenoura Eu falei que era Vocês ficam aí Aí, eu não falei Eu falei Eu falei Vocês acreditam em mim A Lily tá grávida A Lily chorando Porque tá grávida Mas reconstruir o jardim Não quer, né Lily Reconstruir o jardim Você não quer E só te avó Como que fica, Lily Ai não, eu vou chorar Porque eu tô grávida Eu vou chorar Porque eu tô grávida Vai fora, Lily Bobona Ai, ela tá triste Porque tá grávida Mas você engravidou Como, Lily? Reconstruindo o jardim O homem fazendo A massagem dela O crush dela O crush dela Isso aí Aí o outro Que gosta dela Ai, a mãe, cara A mãe é perfeita É uma mãe Agora eu entendi Que tem Tem uma boca Ela tava sonhando Mas na verdade Ela tá num jardim Que ela tem que construir Não, agora eu entendi É Natal, gente É Natal Adoro Natal Nunca ganhei um presente Mas é Natal Oh, beijou a bocona Da Lily Ih, ficou putona Ficou putona Pelo beijão A Rena Ah, que é presente A Vaga A Catelyn Cara, eu gosto da Catelyn Eita, um Limpadora Vaco Oh, que fofo Quer ver que a Lily tá puta? A Lily tá puta Cara, a Lily só se fode Eu tenho dó Aí agora Comercial 2018 Mas A gente não vai assistir Comercial 2018 Se vocês querem Parte 2 De Reagindo a Lily Garden Eu vou mostrando mais A Lily pra vocês É só comentar nos comentários Minha opinião Porra, Lily Que cenourão Você poderia estar cultivando No jardim da sua tia Mas não Tá vendo Tá vendo Birinjola Tá vendo Cenoura, Lily Para com isso, Lily Vai se ajeitar, Lily Vai rezar a Bíblia Para com essas coisas Amém? Amém É isso, gente Basicamente Eu gostei É divertido É divertido De assistir esses ads Estranhos Porque não tem nada A ver com o jogo Nada A ver com o jogo Eu tô amando A minha ringluzes Meu fone Pressionado em dez vezes Cara, eu tô amando E, gente Aceita o miojinho? Aceita o miojinho Pra viagem? Aceita o miojinho